Então, para abrir, eu gostaria de convidar o professor Henrique Strada Rodrigues, Henrique tem doutorado em filosofia pela USP e pós-doutorado no Chelsea College of Arts, de Londres, é professor vinculado a PUC-Rio, de História, e vai abrir o seminário com a fala A Utopia Indisciplinada, a historicidade de uma ideia extravagante. Bom dia, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, em Florianópolis, na universidade, pela primeira vez que estou aqui no campus dessa universidade, nesse relógio sobre as utopias, num contexto em que talvez a gente pudesse intitular de utopia ou barbárie. Mas eu não vou entrar propriamente numa análise conjuntural. A minha ideia com esse título, a Utopia Indisciplinada, é pensar um pouco a maneira como a história, a filosofia, a história intelectual, constituiu a utopia, ou pensou a utopia à luz da sua expressidade, ou seja, à luz da sua multiplicidade. Nessa fala introdutória, nessa fala que eu preparei, ela seguirá mais ou menos três momentos. Em primeiro momento, eu gostaria um pouco de recuperar um certo lugar comum em torno da palavra utopia. A multiplicidade de sentidos que essa palavra agrega. E para isso eu vou fazer um uso, um uso apenas introdutório, de um dicionário, um dicionário analógico do mundo portuguesa, um dicionário absolutamente extraordinário, porque à luz da palavra utopia, ele cria toda uma rede analógica de sentidos que permite a gente um pouco aprender um certo lugar comum agregado em torno dessa palavra utopia. Em um segundo momento, eu vou tentar analisar a maneira como essa multiplicidade de sentidos pode ser pensada ou foi pensada à luz da historicidade desse conceito de utopia. Me parece que o momento central dessa forma de interpretação do fenômeno utópico se dá no século XIX e se dá particularmente num momento muito específico, que é a maneira como Marx e Engels reinterpretam o legado utópico, sobretudo aquilo que é chamado de socialismo crítico utópico do início do século XIX, associado a utopistas como Saint-Simon Fourier ou Owen, na Inglaterra. E por fim, eu tento desdobrar um pouco como essa interpretação da utopia, do conceito de utopia, à luz da sua especificidade, se desdobrou em alguns pensadores do século XX, particularmente três, com os quais eu vou encerrar a minha fala, que é o Ernest Bloch, Walter Benjamin, e, sendo um pouco heterodoxo, um poeta brasileiro, que é o Haroldo de Campos, poeta crítico e tradutor brasileiro Haroldo de Campos. Então, esses são os três movimentos da minha fala, que eu espero que a gente abraça aqui, mas a gente abraça aqui, depois a gente abra para a conversa e para a discussão. Utopia. No dicionário analógico da língua portuguesa, é muito interessante, porque esse dicionário vai criar cinco entradas para a utopia, a partir do qual ele vai criar toda uma rede analógica para tentar pensar essa multiplicidade de sentidos dessa palavra. Há cinco entradas para a utopia. Muito interessante. A primeira, insubstancialidade. A segunda, impossibilidade. A terceira, imaginação. A quarta, esperança. A quinta, suficiência. A ditada do termo, portanto, insubstancialidade, está na categoria das palavras que expressam relações abstratas. Esse item da insubstancialidade, parece, é elaborado do ponto de vista do objeto, do que seria a obra utópica. E aí começa a rede de analogias com a insubstancialidade. O que seria uma utopia associada à humildade de insubstancialidade? Nada. Nihilidade. Invalidade. Futilidade. Zero. Coisa nenhuma. Nada sobre a terra. Bagatela. Nonada. Ninguém. Fumo. Fantasmagoria. Miragem. Fogo-fato. Ilusão de ótica. Bolha d'água. Material com que se fabricam sonhos, mito, fábula. Bom, com tal insubstancialidade, a primeira analogia possível só poderia se dar no eixo da impossibilidade. Esse eixo é elaborado nem tanto do ponto de vista do objeto, da obra utópica, mas, sobretudo, do ponto de vista da recepção, do público, leitor, espectador. A rede de analogias. Incredibilidade. Irrealizabilidade. Impraticabilidade. Inconceptibilidade. Inimaginabilidade. Incapacidade. Esperanças vãs e loucas. Sonho de poeta. Sonho de louco. Trabalho de sísifo. Voo de um boi. O irrealizável. Dia de São Nunca. Nogórdio. E se formos com as formas verbais dessa analogia, ainda encontraríamos. Tirar leite de bode numa peneira. Esperar por sapatos de defuntos. Entre outras. Mas as analogias não terminam ainda. A terceira entrada, um pouco mais favorável, é construída não do ponto de vista do que objeto ou do juízo do público receptor, mas do ponto de vista daquele que elabora utopias. Essa entrada nos joga no capítulo de uma faculdade humana, a imaginação. Por seu termo intermédio, as analogias se dão com originalidade, invenção, criação, engenho, fantasia, pensamento, presunção, onirismo, imaginação ardente, ousada, fecunda, profunda, e inquieta, impressionável, viva, fértil, brilhante, exaltada, antiga, enérgica, escaldante, engenhosa, inventiva, impetuosa. Capricho. Criação do espírito. Romantismo. Já a penúltima rede analógica, em estreita relação com o capítulo de imaginação, situa a utopia no território de sua motivação, do seu princípio, o que que leva os homens a agir no mundo, a esperança. As analogias se dão com provável, probabilidades, bons sintomas, entusiasmo, otimismo, fantasia. Por fim, a última rede nos joga para a tópica da suficiência, na qual a analogia é elaborada especialmente com o velho topos da paisagem ideal. Riqueza. Terra da promissão. Nova Canaã. Século de ouro. País da porcânia. Natureza fecunda. Cascatas de lente. Como se percebe, a utopia possui uma rede analógica, logo semântica, que permite mil e uma combinações entre substantivos, adjetivos e formas verbais. É certo que predomina no dicionário uma forte tendência para o tom negativo, especialmente nas entradas sobre a insubstancialidade e impossibilidade, a partir da qual o dicionário registra, a rigor, uma rede de associações fortemente documentada pela literatura especializada e registrada em muitos outros dicionários. Mas também há uma pequena variação positiva, especialmente nas entradas sobre imaginação e esperança. Enquanto que o capítulo sobre suficiência, remetendo à utopia, à evasão da realidade pela via do topos clássico da paisagem ideal, parece se articular muito mais com o terreno do sonho mítico da completude. Seja como for, o dicionário analógico parece, ao fim e ao cabo, expressar, nas múltiplas combinações que se permite, o quadro polissêmico e ambíguo por onde as utopias têm circulado desde o livro fundador de Thomas Morris, que em 1516 criou esse neologismo, utopia, para batizar seu livro mais conhecido. De fato, esse nome já contém, por si só, uma ambiguidade e uma polissemia que irá, de certa maneira, afetar toda a história do imaginário utópico. Utopia, todos nós sabemos, palavra elaborada com um prefixo privativo ou não, associada ao radical topos, lugar. Bem, poderia ser traduzida como lugar nenhum. Melhor ainda, como nenhúris, para ecoar um termo arcaizante empregado por Guimarães Rosa. Me parece interessante, nenhúris, um arcaísmo para traduzir um neologismo renascentista. Mas não há como esquecer que a primeira edição do livro de Thomas Morris estampava um poema, logo em suas primeiras páginas, que também sugere, como prefixo da palavra, não o termo privativo ou não, em grego, mas o termo eu, também em grego, que significa bom, feliz, com a qual utopia, eu, utopia, poderia ser lida como lugar feliz. De fato, ora pensada sobre o selo negativo da impossibilidade ou da insubstancialidade, ora sobre o selo positivo da esperança ou da imaginação ativa e criativa, ora como evasão ou refúgio de um real insatisfatório, ora como uma felicidade, ao mesmo tempo possível e impossível, uma felicidade que se afirma pela sua não existência, nenhúris, o fato é que a obra fundadora de Morris, cujo nome, utopia, afirma negando, ao mesmo tempo em que negaceia afirmando, só poderia dar início a uma história também ambígua e plural. Então, o dicionário analógico, nesse sentido, ele parece bastante sugestivo ao escrever a utopia e a sua inteligibilidade numa rede que exige articular um autor, autor, entre aspas, de utopia, se pode ser um ativista, não necessariamente um autor de livro, uma faculdade de composição, notadamente a imaginação, uma obra produzida, um público receptor que julga e atribui sentido àquilo que foi feito, a literária, a utopia, e as imagens clássicas da suficiência. E, ainda que saímos de um dicionário ao outro, mais ainda, de uma obra sobre analogias para um livro bastante especializado, e aqui eu cito um dicionário que eu gosto muito, o dicionário das Utopias, de 2002. É um dicionário francês que está traduzido em língua portuguesa, em edição a Portugal. Encontramos, logo em sua introdução, os organizadores do livro propondo, como bom caminho para se analisar as utopias, independente se a análise for elaborada de um ponto de vista literário, histórico ou filosófico, a sua ancoragem sobre o descritivo das obras, das ações, das múltiplas figurações poéticas ou não, textuais ou não, do imaginário utópico. Seja como for, e eu começo a passar para a segunda parte da minha exposição, diante do emaranhado e da pluralidade de utopias individuais e dos seus circuitos de circulação e recepção, o que se percebe é que a maior parte da literatura consagrada à utopia deixou-se ancorar por uma perspectiva histórica, seja em monografias individualizadas, a utopia sobre Moroes, em Fourier, em Campanella, seja ainda em linhagens socialismo utópico, utopias anticapitalistas, utopias regressivas, utopias tecnológicas associadas à ficção científica, por exemplo. De fato, a perspectiva histórica permite organizar e dar alguma inteligibilidade às múltiplas formas do imaginário utópico, notadamente sobre a forma de uma história dos conceitos, por exemplo, de uma história dos gêneros literários, que pode ser pensado como gênero literário, dos tipos ideais, como na sociologia histórica de uma área, por onde, a despeito das diferenças específicas, a utopia é pensada como produto de uma época, emanação de um imaginário literário, ou emanação de forças sociais bem delimitadas. Nesse sentido, me parece, é a obra de Marx e Engels sobre as utopias, elaborada notadamente no Manifesto Comunista e relaborada por Engels no texto do socialismo utópico ao socialismo científico, que me parece ter constituído um capítulo central e um divisor de águas no modo de apreensão histórica do fenômeno utópico. E digo isso num sentido muito preciso. Não só porque analisaram as utopias no quadro da historicidade das forças sociais que as alimentam, mas também porque a revisão crítica radical a que submeter o imaginário utópico, não se confunde com uma arqueologia de coisas inteiramente mortas ou superávitas. E aqui, eu penso, é preciso tomar distância de uma vulgata evolucionista de um certo marxismo ortodoxo. Dizendo com outras palavras, Marx e Engels criticam as utopias de forma bem distinta de outra revisão crítica que nos foi contemporânea de matriz liberal, notadamente do liberalismo da restauração monárquica francesa do século XIX, que, sob o eixo de uma reavaliação crítica da Revolução Francesa e do Republicanismo, descrevem a utopia como solução imaginária e quimérica de assuntos reais. Quimera e irrealidade que, querendo se inscrever no mundo, essa visão liberal teriam dado vazão apenas ao terror e à violência. Essa perspectiva liberal só reconhecia no conceito uma espécie de eterna utopia unívoca nos seus sonhos, destituída de escolicidade, cujos primórdios remontariam à República de Platão e que, vistos da perspectiva liberal do século XIX e XX, só seriam comparáveis aos sonhos totalitários de encarnar na Terra com violência à sociedade real. A crítica liberal das utopias, de fato, renova-se a partir dos anos 40 do século passado com autores como Karl Popper, Isaiah Bergman, para os quais a utopia, a eterna utopia, sempre igual a si mesmo, de Platão a Fourier e mesmo Marx, seria inimiga das sociedades abertas e sinônimo de totalitarismo. Essa é a interpretação clássica do liberalismo. Mas se foi dito que a abordagem de Marx e Engels fora divisor de águas, divisor de águas o digo em dois sentidos. Primeiro, porque a crítica das utopias por eles elaborada em nenhum momento abriu mão de sua inscrição no solo da historicidade, ou seja, diferente da matriz liberal, da sua multiplicidade. Segundo, porque em nenhum momento converteu-se numa caricatura por lei da qual se procura pulverizar dogmaticamente aquilo que se critica. Embora certo marxismo militante com certa frequência tenha abandonado o esforço crítico dos fundadores para confundir crítica radical com chavão. Recorte-se, por exemplo, o relato de Martin Buber num livro muito bonito chamado Socialismo Utópico, a tradução brasileira pela perspectiva. O título original mais bonito chama Veredas da Utopia, que é traduzido como Socialismo Utópico. Lembra Buber? Eu cito. No dia de Pentecostes de 1928, realizou-se em Rappenheim, onde eu então residi, um debate entre delegados socialistas procedentes, principalmente de grupos religiosos, em torno da possibilidade de se tornar a fomentar as forças internas do homem, sobre as quais se apoia a fé na renovação socialista. Ao tomar a palavra, discorri sobre as questões normalmente negligenciadas e sumamente concretas da descentralização e da forma de trabalho. Eu disse, Buber, não se deve rotular de utópico aquilo em que ainda não pusemos nossa força à própria. Isso não me impediu de ser alvo de uma observação crítica por parte do presidente, que simplesmente classificou entre os utopistas, encerrando com isso o assunto. Fecha aspas. Não foi a primeira vez, nem a última, em que chamar alguém de utopista é a forma pouco cortês de encerrar o assunto. Recorre-se, então, que Marx e Engels nunca encerraram o assunto em torno das utopias. Se as utopias para eles são, sobretudo quando eles estão olhando desses utopistas do início do século XIX, Corriere, Saint-Simon, ou, se as utopias são insuficientes, segundo o argumento dos autores, não é por serem meras quimeras, mas porque a situação histórica que informou suas respectivas ou primas no início do século XIX ainda não refletiria uma incipiente e não inteiramente constituída economia capitalista em suas contradições. Seja em sua primeira floração renascentista, quando a sociedade feudal, modo capitalista de produção, ainda se interpenetrava, seja ainda na primeira metade do XIX, quando a incipiente produção capitalista da moderna indústria não permitia que se reconhecesse a nova dinâmica de classes nem o proletariado como nova classe revolucionária. Por esse motivo, a crítica a que submeteu os sistemas utópicos foi acompanhada não só de intensa admiração, mas também e principalmente por um trabalho crítico que significava ultrapassar realizando as potencialidades daquilo que se nega. Em outros termos, trata-se de uma leitura dialética das utopias. Ainda que não se expose o materialismo histórico ou uma ideia de história como a história da luta de classes, ainda que não se expose esse perspectivo, essa inscrição das utopias no solo da historicidade permite-nos duas notas complementares. De um lado, e a revelia da eterna utopia de matriz liberal, o reconhecimento de uma história plural, atravessada por diferentes modos de representação de outro mundo possível. De outro, a clara percepção de que essa imaginação de outro mundo possível embora sempre exposta a se degenerar em puras fantasias, move-se no seio da realidade, emerge da dinâmica das forças sociais. Em outros termos, se utopias violam o princípio da realidade, assim o fazem a partir de um duplo fundamento a demandar crítica e interpretação. primeiro, uma singular articulação entre o pensamento visionário e crítica do presente. Segundo, a elaboração de formas de exposição imaginativa de outro mundo, formas de exposição textual ou outra. Nesse sentido, penso que a melhor homenagem a se fazer a Marx e Engels não é a de converter suas respostas específicas, notadamente o chamado materialismo histórico, em dogma, mas em releio suas obras no mesmo registro em que eles próprios interpretaram as utopias de maneira ao mesmo tempo crítica e admirativa. Passo para o terceiro momento da minha exposição. E não teria sido esse ponto de vista ao mesmo tempo crítico e admirativo de autores como Ernest Bloch ou Walter Benjamin. E aqui eu estou pensando em um conjunto de obras do Bloch como Espírito da Utopia ou essa obra monumental e muito difícil que é o Princípio Esperança em três volumes. Muito difícil de ver. Uma profusão enorme de argumentos ou no caso do Walter Benjamin que está espalhado na sua obra a discussão sobre utopias nas passagens notadamente o livro das passagens onde tem arquivos sobre Fourier sobre Saint-Simon sobre Marx são bastante interessantes mas também está espalhado em outros momentos da sua obra sobretudo em momentos em que Marx é que Benjamin assume um pouco a sua tentativa de articular Marx e Fourier é uma articulação bastante interessante na sua obra essa tentativa de construção de uma constelação expressiva entre Marx e Charles e Fourier embora embora críticos Bloch e Walter Benjamin de uma filosofia da história teleologicamente orientada ou de promessas de emancipação à esquerda ou à direita que se convertem em novas tópicas do poder Bloch e Benjamin também retomam o respectivo dialético para repensar as utopias além de paradoxalmente repensarem o próprio marxismo no solo de uma rede utópica nenhum deles nem Bloch e o próprio de mim escreveu utopias o gesto de ambos foi especulativo buscavam repensar o tônus emancipatória emancipatória das utopias libertando-as do utopismo ou seja das malhas da representação de conteúdos utópicos não importa se um futuro projetado ou um passado idílico a ser restaurado tratava-se pois de arrancar a utopia da ordem do conhecimento ou do desejo de controle sobre o curso da história que essa ordem pode suscitar pois antes de se aproximarem da utopia como um dado a visão de um futuro melhor ou de um passado idílico a ser restaurado antes de reivindicar a utopia apenas como objeto de conhecimento esses autores parecem redescobrindo a utopia como uma forma de pensamento imaginativa e extravagante furrer direto excêntrica qualquer reflexão sobre a utopia deve começar pela excentricidade aquilo que está fora do centro se utopia é um conceito ao mesmo tempo positivo e negativo se o seu ser é justamente a afirmação de sua não existência ou focos no mundo ela já não tornaria manifesta pois uma intenção paradialética alheia a qualquer identidade estática tal como imagina a crítica liberal não seria ao mesmo tempo o mesmo e outro origem e caducidade de fato um autor como Bloch reinterroga a utopia sob a dialética do ser e ser outro a partir da qual a utopia reassume seus direitos sob o primado ontológico ontologia do não ser ainda do ser processual e inacabável é sob a perspectiva do inacabamento do inacabamento do ser não ser ainda que a utopia deve a sua existência ainda assim o Bloch o futuro cópico sugere uma existência temporal cujo princípio é esperança de realizar o que ainda não é esperança de um sujeito ele próprio inacabado agindo para o futuro dedicado ao mundo por mim beijamito só desse retoma a utopia nem tanto sobre o primado ontológico do não ser ainda do qual ele se afasta criticamente uma vez que esse primado para ele parecia manter certa nostalgia pela completude do ser cujo cuja realização poderia coincidir com uma utopia realizada logo com o fim da utopia vai se perguntar Benjamin não haveria um certo horizonte praticamente deveria ser repensada sobre o selo da dialética mas no sentido muito específico aquilo que o Benjamin no livro sobre as passagens vai chamar de imagem dialética imagem dialética essa noção é bastante interessante essa noção como lembra um intert é um autor muito bonito do menino visionário Algaria Matos essa noção como lembra Algaria Matos articula imagem dialética articula a tradição racionalista hegeliana e marxista ao mundo incerto das imagens a evidência racional do curso da história a insegurança dos sentidos nesse sentido rever as utopias sobre o selo da imagem dialética como o Benjamin faz notadamente nas passagens nesse livro sobre as passagens especialmente quando o Benjamin interpreta Charles Fourier significa repensar um futuro melhor mas que sem saber ao certo o que ele seria ou como se chegaria a ele termina por instaurar no presente a experiência da precariedade e da hesitação no limiar do pensável ou do representável conclui Algarmatos só obscuramente se pode conhecer a utopia Benjamin tem essa história não como relato mimético do desdobramento das contradições internas de uma totalidade no materialismo histórico tradicional a história não é um relato mimético do desdobramento das contradições internas de uma totalidade mas a história é pensada como o encontro a representação a nomeação de fenômenos não idênticos não integráveis a qualquer movimento de totalização razão pela qual há um conceito de presente como transição filosofia da história tradicional ou seja um presente como transição ele não tem textura própria porque ele é sempre efeito de causas pregressas ou ele é causa de acontecimentos como se não tivesse uma textura própria a imagem dialética sugere um conceito de presente como imobilização cênica dos acontecimentos como um agora saturado de tensões vai dizer o Benjamim infinito em todas as direções e incompleto em todos os momentos talvez por ter representado esse tempo do agora de forma cênica e sob o signo da emergência é que um poeta e tradutor de Benjamim como Haroldo de Campos tenha preferido traduzir a palavra tempo do agora como tradução clássica nas telas sobre a história por exemplo tradução tempo do agora Haroldo de Campos traduziu como agonidade ou seja por intermédio de um sufixo agora agonidade tratava-se de atribuir ao substantivo uma qualidade dinâmica a substancialidade aqui para contrariar o dicionário analógico e o substancialidade a agonidade é para pensar a qualidade dinâmica a substancialidade de um acontecimento talvez fosse melhor dizer uma substancialidade dialética própria de um poeta Haroldo de Campos que também foi tradutor inventivo de trechos da fenomenologia do espírito de Riegel que aborda precisamente a dialética do agora no poema que Haroldo de Campos inventa a partir do livro sobre a dialética do agora da agonidade é um existente 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 mas ele se nos mostra antes muito mais como um não existente o agora ele mesmo por certo se conserva mas como um tal que não é joga por toda ambiguidade em torno de um ou o o não lugar agora como um não lugar que se afirma pela sua não existência a agonidade pois pode ser pensada como esse tal que não é agonidade este dia de agora aqui e agora que não é noite mas que não sendo noite conserva esse negativo esse não ser como uma de suas determinações ser e não ser ao mesmo tempo a agonidade só é possível de ser aprendida por essa dinâmica metamórfica pela sua história ou melhor para usar a imagem benigniana pelas suas passagens este dia de agora aqui e agora portanto não tem identidade estática pois entrecruza o que foi e o que será origem e caducidade continua a tradução inventiva de Haroldo de Campos de Hegel ora se nos mostra o agora este agora agora mas ele já deixou de o ser quando nos é posto a amostra e vemos que o agora está exatamente listo enquanto ele é de já não mais sem ser historiador mas pensando a história poeticamente Haroldo de Campos também repensou o imaginário utópico sob a emergência de um conceito de presente que não seria transição mas um tempo do agora talvez talvez porque a utopia só tivesse futuro se se constituísse como uma utopia sem futuro sem projeto de futuro uma utopia da agonidade dialética imaginativa indisciplinar corresponderia pois a uma escola da desafeição a desafeição por toda verdade monológica por intermédio da infiltração de um aspecto cênico dialógico e ambíguo na história leitor de Hegel e Marx bem como de Ernest Locke e Walter Benjamin Haroldo de Campos estava atento é certo a própria dialética da emancipação quando o intuito de encarnar o paraíso na terra corre o risco de ancorar a utopia em novas tópicas da violência ou da dominação um mundo pós-utópico nesse sentido muito específico não seria uma má notícia seja como for o que me parece bastante notável na obra desse mesmo poeta ensaísta e tradutor é que ele antes mesmo de festejar o fim das utopias tenha buscado na crítica e na crise um fôlego renovável Haroldo de Campos vai dizer a desmedida do mínimo que resta num movimento comparável à reproposição da dialética por intermédio da crítica admirativa de Bloch e Benjamin a Hegel e Marx em Hegel como depois em Marx o movimento do espírito ou da história teria um sentido que a lógica dialética poderia aprender o sentido da história mas repensada imaginativamente como a imagem ambígua a imagem dialética de um tal que não é a dialética do agora também pode ser uma boa imagem sem síntese e plena de tensões da estrutura temporal da própria utopia mais dez minutos ou tem problema estou chateando demais uma pequena conclusão é porque quando eu pensei nessa exposição eu comecei ela fazendo uma análise quando eu comecei a escrever essa exposição uma análise sobre a utopia do Thomas Moretz que é um livro que para mim é absolutamente admirável mas aí foi ficando muito bom muito grande eu cortei mas deixei uma coda que no final já que tem tempo eu retorno é um livro absolutamente sensacional do Thomas Moretz a gente tem muita dificuldade de ler esse livro em português porque em geral as tradições são horrorosas essas edições é muito comum a edição da Ediouro a Martim Claret a Dispensadora são edições horrorosas mutiladas peças eu recomendaria da Martins Pontes que é a melhorzinha agora saiu uma da Autêntica mas que também não é uma edição completa curiosamente não é uma edição completa do livro da Utopia é uma edição mutilada saiu também agora da Companhia das Vedas que não tive acesso de uma grande tradutora a Denise Butman não sei como é que como é que está essa edição mas em geral são edições mutiladas do livro da Autopia então eu preciso ter muito cuidado para a Autopia porque pode fazer uma leitura bastante enviesada do que seja esse livro é um livro que tem uma multiplicidade de sentidos tem uma polifonia tem um aspecto cênico teatral atravessado por análise da realidade e componentes ficcionais de um autor renascentista que está mobilizando como bom humanista do início do século XVI procedimentos técnicas retóricas e poéticas um jogo ao mesmo tempo filosófico e satírico para pensar o que é a Autopia um exemplo que eu gosto muito de dar em sala de aula quando funciona como a gente lê o segundo livro que seria a descrição da sociedade ideal é um navegante português um náutro que teria descoberto a liga da Autopia a partir da sua participação nas nevegações do descobrimento de Américo Respursos o nome desse personagem é Rafael Itlodeus e ele narra o que ele recebe a saída da Autopia e quando se lê o livro se toma essa descrição como um projeto de uma sociedade ideal é a recepção clássica se perde, por exemplo de vista que Itlodeu é um neologismo criado pelo Thomas Morse que significa loroteiro contador de disparates então quando não se está atento a esse jogo erudito poético retórico essa mestra do sério e do cômico na leitura da Autopia se faz leituras realistas de um texto que não é para ser lido ao modo realista então é um livro fascinante é um livro extraordinário mas que eu não vou entrar na análise é só uma breve conclusão eu gostaria então de encerrar essa apresentação com o livro 2 da Autopia que é justamente a suposta descrição de uma sociedade ideal o livro 2 da Autopia de Thomas Morse que corresponde ao relato que seria a vida da Autopia por um marinheiro português Rafa Rafa Rodeus Morse Morse que é ao mesmo tempo autor do livro e personagem do diálogo ali construído o diálogo entre Thomas Morse aparece como personagem do seu próprio livro um diálogo com esse suposto viajante então já começa aí é um viajante ficcional conversando com Thomas Morse que aparece como personagem do seu livro então Morse retoma a palavra depois da descrição depois que o Rafael do Deus escreveu o que seria a Ilha da Autopia uma descrição detalhada da Ilha da Autopia ele retoma a palavra e diz enquanto o Rafael nos contava todas essas coisas formulei para mim mesmo uma série de objeções em muitos casos as leis e os costumes daquele país pareceram inteiramente ridículos percebi porém que ele estava muito cansado depois de sua longa narrativa e não estava seguro de que ele seria muito tolerante com qualquer opinião que tentasse contradizer ainda que foi uma pequena parte do que nos havia contado assim tomando pela mão convidei-o para a ceia enquanto isso não consigo concordar com tudo que Rafael disse a despeito de sua sabedoria e experiência em questionares mas devo confessar que são muitas as características da república utopiana que eu desejaria posto que não espero ver implantadas em nossa sociedade fim da citação haveria muito o que dizer aqui mas retém apenas um dado mais importante para mim o texto fundador da utopia é também o texto fundador de sua prova crítica é o texto que funda a utopia fundando o movimento da autocrítica em outros termos Morris o autor do livro já se aproxima da utopia como um jogo cênico saturado de tensões com variações de pontos de vista multiplicação de personagens reais e imaginários e mudanças de registros narrativos e linguísticos com isso tudo nunca se sabe ao certo qual seria o ponto de vista do autor em relação às próprias ideias utópicas o jogo sério irônico e não dogmático de Thomas Morris muito semelhante ao Erasmo de Rotterdam em Elogio da Loucura aliás os dois são amigos e estão pensando essas obras conjuntamente a utopia e a Elogio da Loucura foram pensadas conjuntamente já desenhavam então Thomas Morris já desenhava a utopia como uma forma extravagante polifônica metamórfica que só se manifesta em sua ambivalência e amiguidade mas que não deixa de se aproximar das questões mais sensíveis de seu tempo isso também está presente na narrativa da utopia uma reflexão sobre as guerras civis e as guerras entre as nações a relação entre crime e castigo a relação entre miséria e exclusão social as mudanças na estrutura da propriedade o capítulo sério da utopia sobre o cercamento das terras comunais o papel ambíguo dos humanistas e os conselhos reais os humanistas e os conselhos reais oscilam entre serviços ao rei e servidão ao rei o livro portanto elabora uma singular aproximação entre crítica do presente e extravagância nesse sentido ou seja em meio a um tempo saturado de tensões a suprema escola da utopia talvez não seja tanto o relatado a suposta sociedade ideal mas um diálogo cuja intenção para o tópico e não para conteúdos utópicos para retomar termos do Ernst Bloch é uma intenção para o tópico se manifesta como uma extravagante paciência que paradoxalmente é utópico por não se deixar dominar por uma imagem abstrata da situação que se encontra a extravagância está em aproximar-se de uma situação real presente imaginativamente em converter uma situação real em uma imagem cênica que se viola o princípio da realidade busca representar o extremo o cômico o surpreendente de cada situação a extravagância da imagem utópica talvez correspondesse aquilo que o Walter Benjamin chamaria a escola da cortesia sobre a cortesia numa sociedade de corte Walter Benjamin já pôde dizer abro aspas se o recinto das negociações está cercado pela barreira das convenções então a verdadeira cortesia se torna efetiva derrubando essas barreiras isto é estendendo o combate ao sem limite então cortesia não é abdicação estendendo o combate ao sem limite ao mesmo tempo porém deixando entrar todas aquelas forças e instâncias que ele excluía quem se deixa dominar pela imagem abstrata da situação em que se encontra seu oponente poderá empreender apenas experiências violentas para se apoderar da vitória tem todas as chances de permanecer o descortez a cortesia porém como usa do meio termo ela é não violenta a muito lhes deu o que lhes convém ou seja ao derrotado a próxima chance fechada em outras palavras a mediação entre a extravagância utópica e a realidade das convenções não é a violência mas a cortesia dar aos derrotados a história dos derrotados a próxima chance dando ao público leitor um livro extravagante moros um humanista contemporâneo da primeira proliferação da arte da imprensa conjugou criativamente utopia configuração material do livro escrita e leitura mas então fica a questão qual seria a excêntrica figuralidade da utopia da agonidade eu não sei eu tenho apenas uma hipótese de pesquisa não perder de vista as formas excêntricas de representação da história em comparação as quais as aspirações à violência devem ser recusadas obrigado muito obrigada a utopia a utopia também varia em função como ela entra como ela se localiza e também nesse ponto parece que sempre tem aquele risco de cair no espírito moderno do agora ser incompleto da insuficiência de um ideal em direção ao qual tem que estar sempre em movimento e talvez Walter Benjamin tenha já uma transição que ele ainda colocou agora como inacabado mas também como uma emergência como um infinito e aí então talvez já o conceito de agoridade como se aproximando de uma de uma outra compreensão do agora que que se desprende dessa incompletude um agora permanente talvez mais no sentido do dionisíaco ou da meditação ou dessas outras formas de estar plenamente no presente e aí para cada uma dessas compreensões do presente a utopia incide de outra forma e me parece mais fácil associá-la ao presente como inacabado do que ao presente como pleno como suficiente mas ainda assim ela tem um lugar para que esse presente pleno se movimenta já me respondeu eu vou anotar o que você acabou de falar eu vou usar eu acho que eu acho que é isso é um pouco é interessante como é que essa discussão do Benjamin ela volta a fazer sentido no final do 2020 não volta a fazer sentido mas ela é recuperada no final do 2020 início do 2021 num momento de crise de uma ideia de futuro digamos assim de um projeto de futuro por muitas razões desde uma crítica radical às filosofias da história a pensar de um ponto de vista teleológico desde as situações da nossa existência a destruição da experiência socialista do socialismo real uma ideia de cultura que parece fechada uma ideia a imaginação de um outro mundo possível cada vez mais difícil de se constituir ou de se construir como um princípio que vai organizar uma ação coletiva uma crise desse mundo que a gente está vivendo e que reflete um pouco uma certa desorientação desorientação dos homens de uma ação coletiva no sentido de estabelecer não apenas uma crítica presente nos projetos de transformação da realidade num momento de uma certa desorientação então é um pouco nesse contexto que um pouco ressurge ressurge um pouco essa temática benjamimiana que lá nos anos 20 que está fazendo uma revisão radical desse filosofio da história e que está pensando o tempo não do ponto de vista da cronologia mas do ponto de vista da sua intensidade uma intensidade messiânica que é um conceito difícil uma ideia de messianismo benjamim mas é uma espécie pensar o tempo do ponto de vista da sua intensidade messiânica pensar um ser pensar um pouco essa não é isso que uma metáfora teológica não é no sentido metafórico mesmo que eu estou com a teologia no sentido de pensar uma ideia de sujeito que é finito mas é capaz de pensar no infinito é um sujeito que é criado mas é capaz de pensar ou de continuar a obra da criação então essa qualidade messiânica essa condição intensiva de se pensar no tempo ela imprime ao presente uma textura muito própria que não é simplesmente transição não é simplesmente o efeito de causas passadas ou seja um processo ou possível causa de um projeto futuro cujo sentido vai ser dado por esse projeto e não pela intensidade do que se vive no momento então acho que essa temática tem-se muito recuperada não só na teoria da história mas até mesmo o movimento social um certo ativismo social que está tentando reescrever essa ideia dessa intensidade messiânica de um homem que é criado mas enquanto ser criado ele deve continuar a aula dessa condição humana do homem tem três coisas que a primeira é a articulação entre utopia e urgência a autoridade convida a pensar a utopia como uma urgência não como um resort sem uma flecha de tempo mas na sua necessidade de um mediato isso tem conexões com o trabalho de ativistas os ativistas que não decidem não esperar pela condição ideal e pela instalação de forças produtivas para que se estruturem um novo movimento de revolução que se produza uma transformação global mas que vão explorando as possibilidades de fissura e de mexer nas realidades concretas e nas diferenças produtivas em formas de organização comunitária etc então a ideia de urgência parece coelhente com essa noção de agonidade e é perpente para nós como humanidade no contexto que nós há 10 dias precisamos conviver com a informação de que em 12 anos nós temos consequências dramáticas de aquecimento global caso não consigamos muito imediatamente barrar essas causas que tem produzido esse tipo de geração então tem uma urgência associada ao que parece crucial para a nossa sobrevivência por outro lado isso nos põe diante de duas outras coisas que eu acho que são interessantes também a primeira é que essa interpretação da utopia se opõe a certa subordinação da utopia a uma ideia de progresso ou seja muito da modernidade que deram da modernidade muito na muita muita tentação marxista tinha a ver com uma noção de progresso uma noção de evolução e não necessariamente a utopia se constitui nessa chave eu queria te ouvir um pouco sobre isso quer dizer todo conjunto de ideias que são utópicas elas são necessariamente digamos progressivas progressistas elas apontam são coerentes com uma ideia de progresso ou nós podemos conceber ou pode ser útil uma ideia de utopia regressiva essa essa perturbação tem a ver com a possibilidade de que existem modos de pensar o mundo que valorizam uma volta ao passado sobre várias chaves uma das mais pertinentes das mais mais urgentes talvez seja a ideia de desenvolvimento ou seja nós não precisamos continuar nesse ciclo de desenvolvimento precisamos desacelerar ou precisamos deixar de fazer coisas que aprendemos a fazer para poder ter uma vida melhor precisamos ter outro ritmo de vida outro tempo outra temporidade outra relação com os outros precisamos voltar a certa a certa experiência positiva do passado que se perdeu ainda que ela às vezes seja ideologizada ou idealizada idealizada mitificamente evidentemente essa é a versão positiva da utopia agressiva mas ela também tem que ser utopia de suas versões negativas e eu não preciso detalhar elas muito porque elas estão obviamente encertando muito tempo não preciso falar da nostalgia da ordem da violência da outra então a gente vai apresentar esses três tópicos para o outro confinante com eles o tempo histórico do livro das passagens é bastante interessante e vai criar uma outra constelação expressiva que justamente tem autores que estão fazendo uma crítica radical à ideia de progresso é muito interessante Nietzsche Blanqui e Baudelaire Baudelaire vai aparecer dentro a força é um livro Blanqui vai aparecer mais no final do seu projeto um texto do Blanqui que é extraordinário chama Eternidade pelos Astros a história do mundo de um ponto de vista cosmológico é quase um tempo infernal ou seja um tempo repetitivo repetitivo reiterativo sem grandes coisas a se realizar o tempo infernal da repetição ele vai articular um pouco essa hipótese cosmológica a crítica ao progresso tanto do Nietzsche quanto do Baudelaire o que está em jogo nisso evidentemente é pensar certos autores uma certa excentricidade algo algo que está fora da extravagância para se contrapor a filosofia do progresso do século XIX se contrapor a um sentido da história teoreologicamente orientado segundo a qual um utopista pode se apresentar no mundo como uma espécie de homofábia aquele que detém os instrumentos adequados para se construir e para se projetar um certo futuro ideal diante da qual ele exige do conjunto da coletividade apenas adesão ao seu projeto isso dialeticamente isso pode se converter em uma nova tópica do poder então aquela promessa de emancipação se converte em novas tópicas do poder esse foi o destino por exemplo dos discípulos de Fourier e Saint-Simon os discípulos construíram certas coletividades que transformaram a utopia saint-simoniana e a utopia furrerista em projetos de sociedade que organizaram coletividades por exemplo em colônias utópicas inclusive aqui no Brasil o falastério de sair aqui em Santa Catarina não sai nada tem isso não sai o falastério de sair colônias utópicas nos Estados Unidos colônias utópicas mesmo na França e que é uma ideia extravagante ao se converter num projeto de sociedade você constrói novas hierarquias novas estruturas de poder e novas tópicas da violência em função de um futuro ou de uma compreensão teleológica do que é a história então é bastante interessante como o Benjamim vai construir constelações expressivas entre autores excêntricos se contrapondo a uma ideia de utopia como projeto na medida em que ela pode se converter a um utópico ou utópico se converte em uma tópica do poder esse é um momento importante e uma ideia do homem utópico ele vai se contrapor à ideia a se pensar isso é uma espécie de homofader aquele que teria em si a compreensão quase uma racionalidade instrumental dos meios adequados para se realizar certos fins perseguidos é uma recusa ou uma crítica radical dessas filosofias progressivas da história e aí entre o tempo essa qualidade de um tempo pensado não do ponto de vista processual não é processo mas do ponto de vista da sua intensidade da sua intensidade nesse ano nesse sentido a obra do Benjamin ela serve quase como um mapa dos caminhos para se pensar essa crítica radical é quase um arquivo de uma excentricidade utópica o livro das passagens entre outras coisas é um imenso arquivo dessa excentricidade utópica desse imaginário utópico sem um centro gerador de sentido seja um centro gerador de sentido alocado no homofader seja um centro gerador de sentido alocado numa filosofia da história saiu uma reedição agora do livro das passagens a primeira edição era horrorosa um livro grosso 10 quilos impossível de você colocar numa pasta e carregar para onde você quiser agora saiu uma reedição em 3 volumes pequenos é um livro absolutamente fascinante com relação a essa inscrição da utopia nesse tempo presente desse ativismo eu tinha prometido na nossa primeira conversa talvez eu gostaria de apresentar mas ele vai chamar de um trabalho passional porque é quase que uma antropologia das paixões que ele vai pensar é pensar uma ideia de trabalho trabalho passional associado a uma dimensão do prazo ou seja um trabalho que não se apropria do mundo e não constrói relações entre os homens transformando o mundo ou o outro homem em valor em valor em capital essa é uma tópica furrierista que é absolutamente extravagante no seu tempo é extravagante para o que veio para os pensadores que vieram depois para o Marx o que o Marx vai dizer é que ali tem uma extravagância que não tem muito sentido não que o furrier não fosse genial vai dizer o Marx as contradições de classe não estavam plenamente colocadas na sociedade industrial ainda nascente no início do século XIX como se a generalidade do furrier não percebesse o que estava em jogo que seria o aparecimento de uma nova classe revolucionária proletariada não porque ele fosse incapaz de pensar mas porque as condições sociais não permitiam ainda que ele pensasse essas questões no início do século XIX mas é justamente essa extravagância que um autor como Benjamin vai recuperar contra o Marx justamente essa dinâmica das paixões é você pensar uma outra forma do homem se implicar no mundo que não seja motivada pela transformação da natureza ou da sua própria natureza em capital e eu acho que a ideia furrierista de uma arte de associação associada a uma dinâmica das paixões é algo para ser repensado infelizmente a gente não tem uma tradução desse livro Teoria dos Quatro Movimentos para o português até onde eu saiba tem trechos muitos trechos mas tem em inglês tem em espanhol é possível ter acesso na internet é possível baixar essas coisas tanto em inglês porque esse livro tanto em inglês quanto em espanhol em francês também está disponível no site da Biblioteca Nacional da França por fim só para concluir o que eu penso propriamente de uma de uma reelaboração conceitual e imaginativa da ideia de utopia pensar uma rede conceitual para a utopia ou seja para os nossos modos de implicação no mundo e na história é disso que eu estou dizendo que não sejam apropriáveis pelo fascismo essa é a tópica beija a minha como que a gente pensa nossos modos de implicação no mundo e na história a partir de princípios não apropriados pelo fascismo oi 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 então pensei várias coisas mas são grandes coisas tentar falar tudo isso na linearidade que a palavra permite mas vou tentar então a Noa falou dessa questão do de perceber o tempo como a utopia vai variando com o Pabllo nas concepções de tempo e aí eu fiquei pensando nessa questão do agora que você colocou do agora inacabado do agora pleno e aí me veio aquela história do do camelo do Leão e da Criança do Nietzsche que o camelo é como se o tempo do camelo fosse o agora o agora que não existe porque está sempre ou preocupado com o futuro ou ressentindo com o passado então nunca está presente aí você tem também o agora do Leão que é esse o agora inacabado que é esse não afirmativo então o não que afirma que vem com uma agressividade que rompe e aí depois você tem a criança que não está nem mais preocupada em dizer sim ou não está só flutuando e que daí talvez seja essa perspectiva desse tempo intensivo ou dessa agoridade assim né e aí isso me levou a pensar também que essa questão abre para o tempo tem um professor que ele fez uma relação uma vez entre o polo esquizo e o polo paranoico do delírio né em cima de Deleuze Guattari e tal e que o polo esquizo do delírio seria o tempo de Ion que é o tempo do devir em contrapartida o tempo de Cromos né que é o tempo do dever e aí nesse sentido pensando no Ion e daí pensando em agoridade e veio também o Gabriel Tati né que ele fala que o agora na verdade ele se pergunta assim por que que a gente não titubeia em dizer que o passado vem em direção ao presente mas acha lógico dizer que o futuro vem em direção ao presente também né então ele bota esse agora também em outro lugar e daí nisso eu fiquei pensando em nisso que você falou dessa obra do utopia e da logia da loucura né e como essas coisas conversam porque esse tempo da agoridade da criança o polo esquizo é justamente o que que a gente pode aprender com a loucura né pra constituir e talvez tecer essa utopia no agora ou enfim e porque o polo esquizo ele pede experimentação né então eu fiquei pensando que pra gente perceber poder perceber sensivelmente qual é o alcance e a potência da agoridade a gente é necessário passar por um processo de desneutrização né que é deixar de ser camelo também também não ficar preso no leão e fiquei pensando nisso que o esquizo trabalha bem com essa ambiguidade sem uma cisão né e nesse sentido também vendo a loucura como um processo inventivo e criativo e nessa história que a loucura é a bricolagem né é diferente do prédio do engenheiro e que nessa bricolagem nessa associação de ferramentas entra a arte da associação porque é nesse movimento que a gente capta as molecularidades e consegue compor um tecido constantemente outro assim né e aí adorei o final dessa fala porque eu tava pensando que é nesse ponto que aí o fascismo não chega isso o fascismo não consegue capturar professor muito obrigado por essa fala de abertura é é um evento tão tão rico e ter uma abertura como essa foi realmente excelente né nessa manhã eu gostaria de de retomar na sua fala né a contraposição que você articula né entre de um lado né a crítica liberal das utopias né ou seja aquela ideia de uma de um de um caminhar né rumo a um estado de perfeição né de completude e a repulsa a a a ideia de uma encarnação né totalitária né esse ideal né de perfeição de completude no aqui e agora né ao fazer isso você vai cadenciar a sua fala buscando em em blog Benjamin né e outros autores né uma uma rede né de noções e de conceitos que nos permitiriam justamente pensar a utopia né é a partir da historicidade e a sua multiplicidade ou seja a partir das forças sociais e da emanação né dos possíveis né dessas forças sociais né bem ao ouvi-lo né nesse né ao elaborar essa articulação né eu pensei também né como a como você acabou né também de apontar eu pensei no autor que eu está mais próximo de mim por conta da minha trajetória de estudos né que é o Deleuze né me parece que em Deleuze né na sua obra né há uma presença muito forte né desse esforço de de certo modo pensar a utopia de uma maneira que não seja capturado né pelos fascismos em microfascismo né molares ou moleculares né e para fazer isso o Deleuze tem uma grande dificuldade em trabalhar com o conceito de utopia né só vai aparecer tardiamente de uma maneira muito episódica ali no o que é a filosofia em que ele vai fazer uma referência né mais direta ao conceito e com uma certa digamos assim com um certo cuidado né é um conceito com muitas ambiguidades né seria melhor a gente não entrar nessa seada né no entanto né ao longo da sua obra né de Deleuze né há conceitos como devir revolucionário né como uma maneira de buscar pensar a transformação social as revoluções né sem que elas terminem numa tópica do poder né ou seja privilegiando justamente o seu momento disruptivo né isso aparece ao longo da obra de Deleuze né então a sua fala me levou né a buscar digamos assim essas pontes né com alguns conceitos de Deleuze revolucionário o tempo o iônico né o tempo do Ayos em oposição ao Cronos né e assim por diante a minha questão é há uma dificuldade em Deleuze né para pensar noções como o Deleuze revolucionário né o tempo o iônico né quando trazidos para essa discussão em torno né digamos dessa potência humana né de sendo uma criatura buscar né continuar a criação né tornar-se criador criar formas de associação eventualmente mais justas emancipadas igualitárias fraternas etc qual é essa dificuldade e aí que entra a questão que eu gostaria de dialogar com você em Deleuze permanece apesar da sua da sua reflexão né uma dificuldade em lidar justamente com o elemento da transcendência né ou seja Deleuze busca de alguma maneira com conceitos como de devir revolucionário pensar a imanência né da da historicidade né de como dali emerge os possíveis né buscando através disso evitar né a recaída né o recrudescimento a cristalização em alguma forma né de poder né no entanto né justamente por não encontrar por não localizar né em nenhum espaço em nenhuma experiência né essa a a a digamos a essa forma de viver né o devir revolucionário né há simplesmente pontas linhas de fuga que brotam aqui e ali mas já estão escapulindo né são fugidias justamente né a transcendência reaparece no seio de um pensamento que reivindica para si a imanência né ou seja é preciso sempre ter viva e evolucionário e ao introduzir esse é preciso né nós estamos perigando novamente nos aproximarmos ali de uma tópica do poder é preciso é preciso é preciso talvez por isso a dificuldade né de enfim de Deleuzeanos né eu poderia né é é falar dessa maneira por conta do meu histórico né de trabalho ao longo da minha formação com esse autor né a dificuldade nossa que fala por mim né em sair desses slogans né da imanência em Deleuze né é preciso devir isso é preciso devir aquilo né então como lidar com isso talvez Benjamin tenha alguma né algum 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 elemento aí que possa contribuir pra gente pensar essa agonia né esse estofo agonístico do pensamento de Deleuzeano entre imanência e transcendência só me 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 lembrar um pouco na sua na sua fala também tem coisas que depois vão se separar duas coisas que vão se separar no século de novo ciência de um lado torpe do Fourier de Saint-Simon então pensando uma ideia de ciência social essa expressão está no Fourier em 1808 é uma ciência social que está lidando com o problema da sociedade industrial nascente com todas as potencialidades emancipatórias que ela cria ao mesmo tempo que ela funda uma nova ordem da miséria então ele está olhando pra miséria da sociedade industrial nascente vai dizer é preciso uma nova ciência para aprender esse mundo que é uma nova ciência essa expressão é uma ciência social que vai conjugar duas faculdades a faculdade da razão e a faculdade da imaginação então essa expressão não está no Fourier eu sou eu interpretando é uma ciência ortótica eu gosto dessa expressão pensar essa expressão pelo meu ponto de vista que é justamente pensar coisas não pensadas conjuntamente isso pode ser algo interessante mas do ponto de vista do princípio seria uma forma de pensamento que concilia a razão e a imaginação você faz uma coisa a história da recepção do Fourier é interessante como eu estou muito delegado no segundo plano no século XX ele vai ser recuperado em momentos muito precícios não é o surrealismo o Aragão tem um poema lindíssimo grande sobre o Fourier então uma das recepções do Fourier da redescoberta do Fourier no século XX é pela tópica do surrealismo no Brasil, inclusive o Tunga tem um artista plástico Tunga tem uma exposição agora no Rio de Janeiro sobre ele que para minha surpresa ele tem umas apresentações gráficas todas inspiradas no Fourier ele está conseguindo nos anos 70 tem uma tópica atravessada pela tópica da loucura que eu me surpreendi porque eu estava com um colega historiador da arte e ele me explicou que nos anos 70 se redescobre no Brasil o Fourier via surrealismo por isso que as artes plásticas o cinema é um óculos de reprodução do Fourier no Brasil o outro é a contracultura a contracultura dos anos 60 a contracultura dos anos o Fourier começa a ser reeditado por exemplo na França em 67 e 68 o Fourier vai estar nas barricadas de 68 ele vai estar na lógica das fichações dos cartazes de maio de 68 é um momento de reedição de reedição dos seus textos de uma nova enfim de repensar uma teoria da história a revelia de uma certa filosofia progressista tradicional ortodoxo marxismo ortodoxo evolucionista é um momento de redescoberta de Fourier a contracultura dos anos 60 vai ser um momento importante com relação só para dizer porque na verdade eu não tenho o que responder sobre o Deleuze eu vou tomar isso como uma uma coisa eu não conheço muito Deleuze minha leitura de Deleuze é aquela coisa eu não estudei então eu vou tomar isso como algo interessante o livro que é a filosofia talvez como a minha entrada para essa discussão eu queria agradecer imensamente o universo por estar aqui ter essa aula essa cartografia conceitual incrível e porque enfim sair chegar no Aroldo para poder falar dessa agoridade trazendo essa para mim não conhecia até então e pensar como de fato a crítica a utopia representa esse novo fôlego sobretudo nessa encruzilhada que nós estamos não encruzilhada só no mau sentido pensando em como o negro bispo encruzilhado abre caminhos enfim e para mim foi surpreendente perceber chegar nessa construção cênica também e quando tu fala pensar a utopia o surpreendente de cada situação pensa no inédito viável de Paulo Freire também já que então dessa situação real presente imaginativamente mas até onde ela pode extravasar como que esse inédito viável dialoga também com essa enfim quero agradecer muito e insistir talvez porque me afeta essa questão da loucura do diálogo se existiu entre essas obras que eu não li o Elogio da Loucura se de fato o que que teria ali de diálogo naquele momento histórico com Thomas Moros e no mais é bom perceber foi colocada aqui a questão do Deleuze assim como que porque eu venho também dessa construção para mim menos utopia mais cartografia perceber a potência de o que move não o não lugar utópico mas as resistências cujo embrião daquilo que seria utópico estão dados desses outros mundos possíveis a partir dessas dessas experimentações reais que estão aí que estão dadas e que não digamos quando Engels coloca a crítica a esse romantismo e faz esse elogio dos milagres da civilização moderna e tal mas perceber que aquilo que é colocado como passado não é também passado ou seja não faz sentido por exemplo para as comunidades indígenas falarem da utopia ou dos territórios quilombolas enfim bom mas a questão é a consequência digamos pragmática do que representa uma esquerda utópica assim do que representa uma esquerda incapaz de construir confluências possíveis porque mais do que como construir unidade nesse campo de construções abstratas e muitas vezes resistências que se dão em rede reais essa unidade se dá se materializa sabe pensando lutas biopotentes como foi resiste estelita a Isidora em Minas Gerais ou como foi enfim o Caes Mauá parte Augusta que quando se se dão em torno de construções em rede abertas ali a unidade se dá ali de fato estamos juntos para defender aquela comunidade estamos juntos enfim nossa muitas questões que sua fala me traz insistir só no elogio da loucura se de fato lá tchau amigos ali porque isso também me afeta essa discussão e muito 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 obrigado acho que esses dois livros comuns no momento da da elaboração dos seus dos seus respectivos livros embora a recepção das duas obras tenha sido muito diferente da maneira como essas duas obras foram apropriadas reapropriadas o elogio da loucura resiste claro a uma apropriação realista a transformação de qualquer tipo de projeto ali uma estratégia narrativa que não permite isso que resiste esse tipo de leitura enquanto a utopia não a utopia o destino da recepção da utopia é a da conversão foi a da conversão daquilo num projeto de sociedade não que isso não tenha não seja possível essa leitura ou quem fez essa leitura ter feito uma leitura errada não é isso mas se perde um pouco um traço de polifonia e de ambiguidade que está presente de loucura que está presente na obra do Thomas Morris não por acaso é uma obra que é continuamente editada e reeditada de uma maneira mutilada nunca completa porque a conversão daquela obra numa obra monológica num sentido único ela depende de um tipo de edição de decisão editorial que a motive porque é uma obra que tem uma multiplicidade de materiais são dois livros que estão sendo escritos nas primeiras décadas da invenção da imprensa a bíblia de Gutenberg é de 1455 a utopia é de 1516 o que é um livro ainda está em disputa o que é um livro o objeto físico o livro é um livro aberto as três primeiras edições são diferentes de uma da outra e você tem uma ampla gama de materiais você tem cartas dentro do livro cartas comentando a própria obra da utopia criticando a própria obra da utopia dando sentido e cada carta tem uma interpretação então é uma obra que já tem a sua interpretação dentro dela mas é uma interpretação completamente diferente de uma da outra então é uma obra que tem essa estrutura cênica é uma estrutura teatral é uma estrutura absolutamente polifônica o livro quando você edita mutilando as cartas tira as cartas tira isso tira aquilo e só deixa a descrição da sociedade ideal então o destino da recepção da utopia é um destino muito complicado por isso eu acho que talvez um bom caminho para se reler para o livro é reler uma edição que seja amplo reto que não seja mutilado junto com o elogio da loucura e os dois textos juntos porque os dois textos juntos tem canais vasos comunicantes muito interessante ler um livro a luz do outro promove uma constelação expressiva para usar o método Benjamin criar uma constelação expressiva de correspondências entre um livro e outro isso vai produzir um efeito bastante interessante na sua recepção com relação ao mundo eu acho que a perspectiva eu acho que é virada desde o Marx e Engels ainda que não se espose da filosofia da história que está ali presente mas ele chama atenção para algo que eu acho que que continuará na boa em bons intérpretes como Walter Benjamin como Bloch como Olho dos Campos como Oswald Andrade que é sempre pensar a utopia à luz das forças sociais do mundo presente é um pouco isso que você está dizendo é um pouco isso reinterpretar a utopia hoje evidentemente é um trabalho conceitual mas é um trabalho conceitual que deve se dar à luz da vida do mundo da vida da realidade das formas de manifestação das formas de atuação política do tempo presente é aí que está em jogo é aí que está em jogo as possibilidades eu diria de utopianizar o mundo da política ou seja pensar o mundo da ação a partir de categorias que não sejam categorias que escrevem a ação em relação de mando e obediência em relação de violência é preciso utopianizar o mundo da política um mundo sem utopia é um mundo sem política muito obrigada a problem una espada e obrigada e obrigada Obrigado.